Música Fala galera, eu acabei de chegar aqui no Design do Sabor Comidinhas A chefe Kelly Redigulo chamou a gente pra provar uns fundis de queijo maravilhosos Ela vai ensinar a gente como funciona tudo isso aí Tem o Marco Rocha também, do Queijos Regina, que ele é expert em queijos Ele vai ensinar também tudo pra gente, quem vai aprender? Eu e o Nicolas Torres, famoso Jaime de Carrossel Vamos aprender? Música Fala galera, trouxe aqui comigo o Jaime de Carrossel, né? Nicolas Torres, tudo bom Nicolas? E você, obrigadão pelo convite Tô bem, tudo certo E hoje eu e o Nicolas a gente vai aprender a fazer fundis de queijo Tem muita coisa gostosa aqui, muito dos queijos Regina, né? O Marco trouxe pra gente, ele vai contar tudo pra gente Ele é um expert sobre queijos, tudo bom Marco? Tudo bem, obrigado pelo convite E a chefe Kelly também que preparou tudo isso pra gente Essa mesa linda, maravilhosa, não vejo a hora, gente, de comer tudo isso aqui Olá, olá galera A ideia é que a gente inovar, né? E trazer aí muitas novidades pra vocês Marco, eu queria saber primeiro Quais são os melhores tipos de queijo pra gente preparar um fundi? Olha, o fundi pode ser preparado normalmente, uso emmental ou gruyé Mas hoje em dia, os chefes têm criado muita coisa diferente Muita coisa gostosa Então o mais gostoso é o que mais te agradar Então queijo qualquer um, né? Porque, meu, eu sou viciada Você gosta, Nico? Ah, eu amo queijo também, adoro E Kelly, quais são os queijos que você usou aqui? O que você preparou aqui pra gente? Me localize, porque, nossa, tanta coisa Vamos lá Então vou até levantar pra te mostrar, tá? Aqui nós usamos os queijos, é claro, os queijos Regina, né? E eu fiz aqui uma variação com o gorgonzola Tem uma variação também com o queijo estepe Mas o que a gente vai utilizar na receita mesmo É uma variação com o brie Porque, às vezes, as pessoas acham que o fundi de brie É só derreter o brie e utilizar E aqui a proposta é a gente realmente diferenciar Então nós vamos fazer o fundi quente com o brie E depois também de sobremesa Vocês vão degustarem aqui duas variações Que eu vou mostrar Que é o fundi de chocolate Mas com um blend de café Já tá aqui preparadinho, né? Também que nós utilizamos o creme de leite Regina Na elaboração da receita E aqui é uma receita, assim, bem inédita Que a gente utilizou o quê? A goiabada Só que nós fizemos um fundi de goiabada Onde na composição da receita Ele leva o requeijão Olha só, aquela coisa, né? O amor do queijo com a goiabada E aí a gente verbalizou isso dentro de um fundi Ah, legal, é Lembrando que todos os ingredientes aqui A gente usou queijos Regina E, Nicolas, me fala Agora, depois de carrossel, né? E tudo mais Você cresceu Tá mais fitness e tudo mais Tem problema você comer Todos esse tipo de queijo aqui com a gente? Ah, sim O problema é que vai arrebentar a minha dieta, né? Vou ter que ralar a semana inteira aqui Pra voltar ao normal, mas... Ah, mas vamos combinar, né? Não dá Hoje pode, hoje pode Hoje eu vou me acabar aqui nos fundis mesmo, é Bom, então agora a chefe Kelly vai começar do zero Que vai ensinar a gente a preparar um fundi, né Kelly? É, vamos começar então com a receita Tá, então a primeira dica que a gente dá é o quê? É o alho que a gente coloca na panela, né? A gente passa na lateral da panela E no fundo da panela, que vai estar aquecida Pra que a gente coloca esse alho? Pra que dê um aroma, né? Um aroma no seu fundi, um aroma todo especial Por isso que a gente tá colocando Se a gente não colocar o alho, o que que acontece? Não tem problema, é mais pra dar um tchan, né? Um plus, né? Na receita E aí a gente vai começar aqui colocando o vinho, né? Aqui eu tenho um vinho branco Vou colocar aqui uma cachaça com mel Então assim, ah, eu posso já ter uma cachaça saborizada com mel? Ou eu posso, por exemplo, colocar o mel separado? Tanto faz, não tem problema, tá? Vou colocar agora o queijo brie A gente tá utilizando aqui 300 gramas de queijo brie, tá? Esse é o requeijão gruyère, tá? Que é aquela dica que eu falei Que aí eu não vou precisar usar o amido Porque eu já tô usando o requeijão E agora eu vou colocar aqui também o parmesão E o requeijão tradicional Nossa, gente, já tá um cheiro tão gostoso aqui É, o fundi é maravilhoso, né, gente? Esse cheirinho, essa coisa, né? De interação, é uma delícia E aí a gente vai mexer, ó Outra dica legal Que é legal a gente tá passando pra vocês Toda vez que eu vou mexer um fundi Eu sempre mexo formando um oito Kelly, mas por que você tá formando um oito? Porque é exatamente pra ele não grudar E ele ter uma textura uniforme Uma outra dica que é legal tá passando pra vocês É que, vamos supor A gente sabe que o queijo brie Ele tem aquela Aquela parte branquinha em cima Agora, vamos supor Que você não queira com a casquinha Vai de paladar, né? A gente tava até conversando com o Marco Que fica um pouquinho mais Vamos supor, um pouquinho mais amarguinho Quem gosta daquele amarguinho Quem não quer pode estar coando pra tirar Mas no cozimento Eu gosto de colocar ela Porque ela dá um sabor todo especial, tá? Então aqui a gente mexe Até realmente ele ficar bem fluido Então enquanto a chefe Kelly mexe Me fala, fala pra gente Marco Essa casquinha do queijo brie O que que é? Como que ela se forma? Por que que ela é mais amarguinha Do que o resto do queijo? Bom, na verdade é um fungo, né? Que tem origem do penicilínio Ele é injetado no queijo Ele vai pra uma câmara Com temperatura e umidade controlada E o processo de desenvolvimento E amadurecimento dessa bactéria Forma esse fungo E ele tem característicamente Um sabor um pouco mais amargo Que é o charme Eu particularmente acho que é o charme desse queijo Eu gosto desse contraste que cria Quem não gosta, a gente respeita Mas particularmente eu gosto do contraste Assim como tem outros queijos Que tem a inserção de algum tipo de bactéria diferente Além do coalho, né? O coalho também é uma bactéria E essas bactérias produzem sabores Texturas e odores diferentes Então você tem, por exemplo O próprio emental Ele leva uma bactéria chamada propiônica E que ele tem uma característica De sabor um pouco mais adocicado É um queijo mais levemente adocicado Então assim Cada queijo tem uma característica própria E o processo de fabricação Obviamente contempla isso E faz a diferença do produto Entendi E assim, a gente Em casa normalmente A gente guarda o queijo na geladeira E nem sempre é a melhor opção Guardar o queijo na geladeira Olha Guardar e estocar o queijo É correto estocar em temperatura Mas o que não é correto É consumir o queijo frio Porque aí você perde a característica Ele fica duro Fica mais duro E não exala o odor legal dele Então o que é bacana fazer O queijo quando for ser consumido Tira da geladeira Algumas horas antes Deixa chegar a temperatura ambiente O que está sendo feito aqui E depois você consome Agora um alerta Não são todos os queijos Que podem ser adotados Esse procedimento Por exemplo, os queijos frescos Aquele Minas Frescal Aquele queijo que tem Aquela aguinha Que a gente chama Aquele queijo tem que ser Ficado na geladeira E tirar para o consumo E o Nicolas Está arrasando no Instagram E tudo mais Você recebe muitas cantadas? Olha, recebo Tem uma galera bem doida Que chega mandando Umas cantadas Até meio furadas A gente não pode ver Um boy fitness Novinho A gente está tentando ficar Uma hora chega lá E a namorada tem ciúme? Tem um pouquinho Mas acho que é normal Tem um pouquinho Não dos fãs Ela entende Os fãs Acho que amor de fã Amor de fã Amor de namorada É diferente aqui Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Até amo muito meus fãs Agradeço pelo carinho Que eles têm Mas ela é bem tranquila Ela é bem tranquila É, administra a regra Bem isso E qual que é o seu tipo De queijo favorito? Eita Então, eu estava até comentando Aqui antes da gente Começar a gravar Que antigamente Eu não gostava muito de queijo Tipo, eu comia um fundi de queijo Eu comia algum queijo E me descia meio enjoativo Assim, eu ficava meio mal Ultimamente eu tenho gostado muito Eu gosto muito de brigo Gorgonzola Parmesão que é um clássico Parmesão ralada Até para comer com macarrão Tudo mais Eu gosto bastante Mas eu gosto de diversos tipos Até estou experimentando Uns aqui Estou conhecendo coisas novas Aqui, vivendo e aprendendo Muita variedade aqui E o Marco Qual que é o seu favorito? Olha, eu gosto Eu gosto muito do gorgonzola É um queijo mais forte Legal Eu gostei muito Esse aqui é o quartirolo? Quartirolo Meu, gente É maravilhoso Maravilhoso Sem comentário Dissolve na boca Ele é meio Ele é cremoso Só que não Assim, não sei É um queijo com muito baixa acidez E um sabor levemente amanteigado Então Tem cada paladar Agrada de um Interessante é isso E eu acho que a riqueza Da culinária está aí Então esse queijo É um queijo muito agradável Muito suave E você tem que combiná-lo também Com bebidas Também suaves Para não inibir Um brigar com o outro É isso que eu ia falar agora Tem várias bebidas Que a gente pode harmonizar Com o fundi Acho que o mais comum Que a gente está mais acostumado É o vinho Qual o tipo de vinho Que é o ideal E você comentou também De cervejas especiais Também Que são interessantes Para combinar com o queijo O vinho é mais tradicional Historicamente Se fala de queijos e vinhos Recentemente Surgiu a cerveja artesanal Vem no movimento muito forte E atualmente estão harmonizando Os queijos com as cervejas Aferna mais É um negócio legal E eu acho que vai acabar Caindo no gosto do brasileiro Porque o brasileiro gosta Muito de cerveja Então eu acho que harmonizar O vinho com a cerveja Vai ficar bem legal Bacana Nicolas vai ter que esperar Alguns meses Para experimentar Daqui a pouquinho eu volto A gente faz outro programa Vocês me convidam de novo Já aproveita Já experimenta ali Já é uma desculpa Para a gente continuar aqui E a Kelly aqui Já está no meio do caminho Né Kelly Isso Aqui na verdade Nós já finalizamos Lembra que eu falei Para você Que fica aquela capinha Do bri que não derrete E aí é opcional Se eu quiser consumir Com a capinha mesmo Não tem problema aqui Ou se eu quiser coar Aqui a gente já tem O resultado dele coado Tá vendo Coou ele na peneira normal? Na peneirinha normal E aqui tem já o resultado Vamos supor que você está fazendo Ele engrossou um pouquinho mais Você pode agregar um pouquinho De creme de leite Para ir baixando a textura Não vai alterar muito o sabor Tá E aqui já está pronto Para o consumo Então a hora que vocês Quiserem começar a degustar Já está preparado Dora É a parte que a gente Mais esperava né E quais são as melhores Combinações aqui Que você recomenda para a gente Olha Eu recomendo aqui O queijo O quartirolo né O próprio brie Que foi usado na receita Também ele vai harmonizar bastante Agora quem gosta Por exemplo É depois o Marcos Vai falar mais Talvez a cerveja né Uma coisa um pouco mais É ácida Mais picante O gorgonzola com o brie Vai dar um casamento Bem legal também né Então assim É a disposição Temos os pães também Lembrando também Que nós temos ali né O trio Que é o requeijão O cottage E o creme de ricota Então quem está mais light né Come Pode começar por ali Gente sensacional Esse aqui É o de goiabada Com requeijão E a gente fez Uma composição Transformando isso Num fundi Tá Então ele ficou Com uma textura Bem legal E Nicolas A gente te conhece Não adianta né A gente te conhece Pelo Jaime E o pessoal na rua Costuma te chamar de Jaime Ao invés de Nicolas Então agora sim Até hoje chamam Mas hoje em dia Como eu estou com barba Pintei um pouco Fiz luz no cabelo Estou um pouco diferente Da época O pessoal olha Fica meio olhando assim Será que é mesmo Aí vê que é E é né Mas antigamente Não assim Antigamente batia um olho Já viam que era eu né Então tipo agora já tem um Uma dúvida ali no ar É mas ainda assim Param pra tirar foto Pedir autógrafo Fazer vídeo pra prima Sempre é pra prima né Nunca é pra pessoa Posso tirar uma foto com você Pro meu irmão Pro meu sobrinho É engraçado Mas agora que você está Mais velha As mulheres mais velhas Também não chegam? Olha assim O que chega de vovó Em mim assim É um negócio absurdo Porque é meu netinho Não sei o que Crava na minha costela Assim vem cá Tirar uma foto comigo Falou vovó Calma aí Pera aí Bom então Eu tenho algumas fotinhos Aqui do pessoal Da galera jovem Aí os famosos E você vai me falar O que você acha deles Se você acha Que eles são mais Maria Joaquina Meio né Chatinho Ranzinza Se é mais Cirilo Mais fofinho Todo apaixonadinho Ou se é mais Jaime né Não sei se ele solta um pum Né querido Então Com esse aqui Você conviveu Tomas Costa Convivi Convivi O Tomas Ele é Ah não sei Deixa eu ver Pera aí Ele é Jaime Meio folgadinho Meio bravo Eu acho que ele é Jaime Ele é muito zoeiro Assim Fala besteira pra caramba Acho que é Descoladão Descoladão É A Aninha A Aninha acho que é mais Cirilo Ela é super meiguinha Toda fofinha Bonitinha Dava pra perceber Quando ela apresentava o bonde em companhia Toda fofinha Junto com Gente Tudo bom É meio Cirilão mesmo A Maisa também A Maisa é Cirilo Cirilo total Muita gente acha que ela é metida Tudo mais A Aninha é inspirada Muito pelo contrário Eu já imagino a Maisa bem Jaime Assim Bem Ah não Tem um pouco do Jaime também Zoeira assim Fala besteira demais E ela é muito engraçada Que ela é espontânea Ela fala o que dá na telha Ela pensou Ela Meu Deus Você tá gordo Não sei o que Exemplos A Maisa é uma figura Adoro ela O Kokimoto O Matheus O Matheus Ele e a Bibi A Bibi A Vitória Que eram os únicos Que a gente chamava Só pelos personagens Ninguém chama ele de Matheus Pega muito É O Matheus é Acho que ele é meu Jaime Ele é um pouco Jaime Ele solta pum É meu Jaime O Júlio Ah o Júlio é O Júlio fez o trabalho com Com o Nicolas Nunca é O Júlio acho que é Meio Cirilo Vai Ele é todo Tipo gente boa Bonitão Sempre Ô meu querido Meu amado Como é que você tá Todo fofo Todo carinhoso É demais A Lari acho que é Deixa eu pensar Pera É Eu não sei se é Cirilo Ou se é Jaime É É que eu não falava Muito besteira Com a Larissa Tipo a gente É que tava todo mundo ali Junto A gente falava muita besteira O dia inteiro Entendeu Mas sei lá Acho que ela é um pouco Com a gente Pelo menos Era um pouco Cirilo A gente boa Com todo mundo O Júlio é Cirilo É muito Cirilo É ele ali na vida real Ele é ele Ele é meu melhor amigo Até hoje na novela A gente se fala Tipo Ai irmão Tudo bom Tô com uma saudade De você E até hoje Tava conversando Com a minha namorada Começou aqui Desde a época da novela Quando eu tinha 14 E ele tinha 10 anos A gente combinava De quando ele tivesse 18 A gente ia viajar Pra Las Vegas juntos Só nós dois E aí agora ele tá com 14 E eu tô fazendo 18 Quatro anos depois E ele Ô Nick Já foi metade Só falta quatro Então ele é muito fofinho A gente tem muito contato Ele é um amor de pessoa Ai que bacana E você só tem contato com ele Ou com a galera do Carrocel inteira Não inteira não Que assim Cada um mora num canto A gente sempre tem eventos A gente acaba não se falando tanto Mas eu tenho contato com alguns Com o Jean deles Com o Lucas que fez o Paulo Com o Guilherme Eu tenho bastante contato Tem na casa dele direto Ele é na minha O Davi O de cabelo enroladinho O Constantino tem um pouco Que era o Adriano também Faz tempo que até eu não falo com ele O Guilherme Eu acho ele muito fofinho Ele é muito bonitinho Todo anjinho Ele é muito fofinho Gente, boa demais A Rosane é um amor A Rosane é a Cirilo Cirilo total É Ela é maravilhosa Ela é demais Tipo, a gente adorava ela Ela não tem nem o que falar da Rosane Eu tenho muita saudade dela Ela era a mãezona assim com vocês? Mãezona demais, demais Muito Firmino tá O Fernandinho O Fernandinho também Cirilo total Ele fazia um monte de piada com a gente Até tem um pouco de Jaime nele Ele fazia piada demais Nossa Justin Bieber Eita, esse aí eu já não conheço A gente não conhece Mas como você imagina o Justin Bieber Assim nos bastidores? Olha, eu já É que assim A gente ouve histórias Eu não sei se é verdade Mas eu ouço muitas histórias De que ele é meio Maria Joaquina Que ele não quer tirar muita foto Com ninguém E não sei se é verdade Não sou ninguém pra dizer Quem que ele é Mas tipo, eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Que ele é um pouco Maria Joaquina Você foi no show dele aqui em São Paulo? Não fui, não fui Foi uma galera de carrossel em peso, hein? Uma galera lá no camarote Meu, tá todo mundo lá O Chaves, eita O Bolanhos Se ele for igual ele era no Chaves Ele é meio Cirilo barra Jaime ali, né? Eu imagino ele muito Jaime Muito, muito Deve ter falado besteira demais Moleque Última Cara, eu já não sei Não conheço ela pessoalmente Eu imagino ela Cirilo Assim, toda Ela tem cara de ser meio meiga Eu não sei Não sei, né? Eu não sei Deve ser meio Cirilo Se você gostou dessa matéria Continua acessando aí O www.hcnoar.com Continua seguindo as nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter E não se esquece, hein? Hc Noar O Jovem do Novo Mundo Se encontra aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho